A CIDADE NO BRASIL 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 Bordoni já ouve, para o pôrho, primeiro no bêho ação, ele já morreu... ...o pôrho, agora, no bê, no bêho ação, ele já morreu... ...Mohammado Mantopã Sa Halimala... ...tum aqui nas ruas... ...de aquí em torno de Deus... Orio, papi, trafim Guerra... Vardoni ai, papi tabi guna gar, vardoni ai, olapur l'obbe hosta nureni dala, l'obbe hosta nureni dala, mohammar matopa sali wala, tumi badesha, vasakali wala, auliyya aambiyya tvaritomardhan, auliyya aambiyya tvaritomardhan, auliyya tvaritomardhan, mohammar matopa sali wala, tumi badesha, vasakali wala, auliyya tvaritomardhan, mohammar matopa sali wala, tumi badesha, vasakali wala, auliyya tvaritomardhan, mohammar matopa sali wala, tumi badesha, vasakali wala, u mh 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 u Amém. Amém.